Vida longa e próspera! E aí, Terráquio, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Assad e seja muito bem-vindo ao canal. Imagine mais! Se você daqui é tipo de pessoa curiosa, que gosta de saber sobre todo tipo de assunto, já se inscreva aqui no canal e marque o sininho das notificações. Agora, roda a vinheta! Esse líquido maravilhoso, conhecido como Coca-Cola, é o segundo líquido mais consumido no planeta. A Coca-Cola já vem há séculos, praticamente, fazendo um grande sucesso na humanidade. Esse líquido aqui, ele é responsável, sem dúvida alguma, por milhões de mortes, é responsável por milhões de problemas de saúde, mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre os problemas trazidos pela Coca-Cola. E sim, falar sobre o segredo da Coca-Cola. Existe um grande marketing por trás dessa marca, dizendo que existe um segredo muito grande, um segredo extraordinário por trás da fórmula da Coca-Cola. E muitas pessoas acreditam nisso, que realmente existe um segredo, existe algo formidável por trás da fórmula da Coca-Cola, que faz esse refrigerante fazer tanto sucesso. Só que eu tenho que falar pra você o seguinte, não existe segredo algum por trás da fórmula da Coca-Cola. Essa ideia de segredo, esse mito do segredo, surgiu nos primórdios desse refrigerante. Quando a Coca-Cola foi lançada nos Estados Unidos, existia sim vários segredos na fórmula. Porque naquela época, laboratórios de química, laboratórios de pesquisa e análise de materiais eram praticamente coisas raras, eram coisas raras de se encontrar. Então não era qualquer pessoa em qualquer lugar que conseguia descobrir a fórmula de alguma coisa. Então a Coca-Cola se aproveitando disso, ela criou esse marketing do segredo, que existe um segredo na fórmula da Coca-Cola e esse segredo que faz o refrigerante ser tão apreciado pelas pessoas. Porém, depois de algumas décadas de sucesso, esse segredo caiu por terra. Por quê? Porque com o advento dos novos laboratórios, com o advento das novas tecnologias de análise, foi possível determinar detalhadamente todo o conteúdo da fórmula da Coca-Cola. E essa fórmula do refrigerante que a gente toma hoje não é a mesma fórmula de quando ele foi criado. Essa fórmula foi alterada, seguindo alguns padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos, onde a fórmula foi desenvolvida, existe um grande e rigoroso controle de qualidade sobre os ingredientes utilizados na Coca-Cola. Então todos esses ingredientes, eles têm que estar o mais claro possíveis na formulação, para o governo poder liberar o produto para a venda. Então não existe nenhum segredo por trás desse refrigerante. Se você é um consumidor de Coca-Cola e acha que você gosta de consumir Coca-Cola, porque existe algum segredo na fórmula, esqueça isso. Não existe segredo algum. A maioria das pessoas consome Coca-Cola simplesmente por causa do marketing. É um marketing gigantesco envolvendo essa marca. Mas na realidade a fórmula é totalmente conhecida. Inclusive na própria embalagem dos refrigerantes existe a formulação. Existem os ingredientes que são utilizados na fórmula. Então essa questão de segredo, essa ideia de segredo... Essa ideia de segredo não existe. Se você gostou desse vídeo, peço para compartilhar ele com os seus amigos. Dá uma explorada aqui nos vídeos do canal. Tem muita coisa bacana, muito conteúdo interessante, que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu desejo para você uma vida longa e próspera. E até mais. Tchau!